aí vou ficar fazendo cara de bonito eu não to fazendo cara de bonito oi pessoal tudo bom com vocês no vídeo de hoje eu trouxe uma parceria parceria não, alguém especial comigo, Felipe já apareceu aqui no canal mas não recomendo que assistam o vídeo porque ta tipo 20 minutos de vídeo Felipe me ajuda desde o inicio participação aqui vai Felipe fala alguma coisa, só eu que to falando eu sou um pouco enganhada que enganada e envergonhada mentira a gente ta combinando eu nem vi eu to alcino então no vídeo de hoje a gente vai provar snacks fit que eu trouxe uma pessoa aqui que é muito aconselhável de provar snacks fit comigo nada fit eu como muita coisa fit a gente foi no mercado juntos e a gente provou várias coisas fit e é isso a gente vai provar várias coisas isso não, Felipe claro, se inscreva aqui embaixo é aqui desse lado ou desse? desse aqui ó curti também aqui ou é do outro lado? aqui também e todas as coisas a gente compra no mercado bem normal então acredito que vocês consigam achar isso não, no mercado não é bem normal pareceu que você falou que no mercado bem normal ah tá tá vai, vamos começar a gente ia começar a fazer um vídeo tipo de coisas que eu gostava pra ele experimentar e as coisas que ele gostava pra experimentar mas a gente não achou nada do que a gente gostava então a gente precisou comprar coisas que ninguém gostava super eletório mas esse Felipe já conhece o nome é de que? cookies integrais, aveia e passas passas, aveia e passas cara é bom, o pessoal não pode cuspir tem nada ok bem docinho né? mas agora a gente já passa pra experimentar vamos provar isso aqui eu gosto muito dessa marca de jasmini de comidas naturais e ele é de soja, arroz, milho sem adição de leite e integral muito bom recomendo o cheiro é bom vai, vamos junto 1, 2, 3 bom eu gostei no final, burro pergina tem mais aí que gola durante esse vídeo não tem como arroba sem glúten, sem lactose coco de verdade biscoito doce com coco sem conservante sem aromarizante aromarizante um cheiro de madeira é bom 1, 2, 3 e 1, 2, 3 e nem o que nem dá pra vender não tem gosto é famosa não, não é ruim eu não consigo nem me separar não, não é muito ruim não é tão ruim não, não é tão ruim é muito ruim não é ruim não é ruim não é ruim escolhe um que seja muito bom eu comprei essa pipoca aqui, eu já vi muita gente falando sobre a pipoca é de paramelo, boa de sal, boa de sal é boa, é bem salgada, é maravilhosa nossa, é salgada, meio doce, fica uma pipoca salgada, só que num caramelo é, não é tão gostoso, é bom, ele fala que é bom pra tudo como é que você vai provar? você sabe ser boneira, eu vou provar isso você vai provar, eu provei todos os seus nossa, esse tipo de argila você lembra daquelas massinhas de criança? nossa olha isso não prova esse você vai provar posso começar? não, você vai provar, dá uma medida não medida, você que dá uma medida ele tem cheiro de mazinha não fede pode mandar muito na minha boca foi risopor deixa eu provar a primeira coisa que você não gosta agora a gente vai provar o mais esperar de todos que é snack de couve não sei como eu vou ter coragem de provar isso só por causa do vídeo no caso porque deve ser bem mara não vou provar nossa, não vou provar isso não vou provar isso nossa perdi muito eu acho desconhecido tem cheiro de erva cara, isso é muito ruim um, dois, três e... não é ruim não é bom é tipo é tipo é muito ruim é tipo um chá verde em pedaço nossa, é muito ruim é muito ruim ai, por favor, alguma coisa seja boa provar mais forte vai não é Felipe ó, é gluten free gluten free gluten free gluten é a vontade e é dessa marca chá 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 não tem cheiro essas paradas aqui não tem cheiro bom não é bom não é muito doce não é tipo isso aqui só que um chocolate é fica bom é bem ruim chocolate com oito aqui porque o Felipe tá querendo ficar o que a gente com o que a gente com o de reais aqui o cheiro é bom é cheiro de chocolate é só esses seguidores do... é... de São Paulo vendo a gente falar biscoito biscoito é biscoito é biscoito biscoito só São Paulo que fala bolacha é biscoito bolacha não existe bolacha é... o que é bolacha pra gente? olha esse cara que bom não tem açúcar muito bom não tem açúcar tipo não é doce é tipo cacau só é a doce é a doce melhor muito bom não gostei muito não a aparência é melhor do que o sabor né? é o cheiro também é cheiro do banheirinho aqui ó e olha só ai então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês quiserem que o Felipe volte aqui deixe seu like pra mim aqui embaixo por favor porque convencer ele a aparecer aqui não é uma coisa fácil e eu faço não esquece de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito Felipe tá sempre por baixo por baixo? tá sempre por baixo? por baixo? e nos vlogs também então acompanha ai pra você não ficar por fora de nada e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau tchau